Vamos, não faça isso. Chorar não vai adiantar nada. Você vai acabar encolhendo sua roupa de couro com as lágrimas. Eu não tenho roupas de couro. É mesmo, é... Olha, não fique triste. Tome uma das minhas peles. Agora estamos quites. Se aguentar mais uma ou duas horas, chegaremos até o meu acampamento. Eu tenho carne de porco e pão preto pra jantar. Mas você tem que jurar pra mim que não vai contar pra ninguém sobre isso. Eu prometo. É bom, porque se alguém souber que eu tive pena de uma menina da cidade, serei expulsa da Associação dos Ladrões. Você é uma ladra? A gente tem que viver, né? Bem, me parece que esse tal de Kai não vale todo o seu sofrimento. Como é que você pode sair por aí procurando um menino que não lhe trata com a menor consideração? Não, no fundo ele é muito bom. Além disso, o que adianta ser super amigo se você só é fiel nas horas fáceis? Tem razão. Bem, chegamos. Não ligue pro cheiro. Você se acostuma. Arrume a mesa enquanto eu preparo o jantar. Puxa! Que animal é este? Vamos, tire logo esse focinho da comida e responda. Sou uma rena. Eu não sabia que as renas falavam. Uma coisa que você precisa aprender se quiser sobreviver na selva, meu bem, é que tudo fala. É só aprender a ouvir. Talvez a rena pudesse me contar algo sobre o Kai. Bem, você tem boca, pergunte. Com licença. Rena? Estou procurando um rapaz chamado Kai que desapareceu numa tempestade de neve. Um corvo negro me falou de um menino que foi levado pela rainha da neve ao Polo Norte. Dizem que é espertíssimo. Só pode ser o Kai. Ele é muito esperto. Como chegou ao Polo Norte? Polo Norte? Ficou maluca? Primeiro tem que chegar até a Finamarca. Isso fica a milhas de distância além de Tundra. Esqueça, você jamais conseguirá. Eu sou da Finamarca. Posso chegar lá de olhos fechados. Só se for com o focinho enfiado num saco de ração. Rena? Será que pode me levar até lá? Ei! Um minuto! Trata-se da minha, Rena. Eu a roubei. Ah, sinto muito. Eu não queria ser grosseira. É claro que a decisão final é sua. Assim está melhor. Rena, você tem certeza de que sabe o caminho? Claro. Como a palma dos meus cascos. Então está combinado. Partirão ao amanhecer. Obrigada. Obrigada. Vamos, hora de comer. Está ficando tarde. Tem um longo dia amanhã. Menina, ladra. Sim, garota. Obrigada de novo. Tudo bem. Enquanto Gerda dormia, sonhou com Kai. Fala de 30 min. ... T겠어요,? Excelente, Kai. Está afinado até a oitava nota. Estou satisfeita. Agora tenho um novo desafio para você. O que é isso? Um quebra-cabeças de palavras. Quando você encaixá-lo, estará livre para ir embora do meu palácio. Mas eu gosto daqui. Eu não quero ir embora. Mas não pode ficar comigo para sempre. Se ficar, congelará até a morte. Então por que você me trouxe aqui? Quando resolver o quebra-cabeças, saberá a resposta dessa pergunta? As peças não se movem. Qual é a ideia dessa brincadeira? A ideia é simples. É um teste. E como todos os testes, vai mostrar algo sobre você. Agora ande rápido, concentre-se. Não tem muito tempo. E como é que eu vou saber que resolvi? Saberá. O que é o problema? Tchau. O que é que eu vou saber? Ainda bem. Especial. Acorda, do minhoca, já é madrugada. Bom dia, dormiu bem? Eu sonhei com o Kai esta noite. Ele estava aos pés de uma linda mulher que nunca sorria. E ele disse que não queria ir embora. Não parecia estar bem. Menino, se apaixonam por qualquer coisa. Ele estava azulado? Sim, ele estava azulado. Por quê? Aquela mulher linda era a rainha da neve. Precisamos voar como o vento. Vamos, Gilda. Tom, pegue isto. Faz muito frio no Polo Norte. Obrigada. E fique de olho na ursa maior, hein? Tchau. Segure-se firme. Esta tempestade está violenta. Acha que a rainha da neve sabe que estamos chegando? Não me surpreenderia. Eu estou assustada. Não se preocupe. Ela não lhe fará mal. Você tem um coração quente. Eu espero que tenha razão. Além disso, eu estarei com você. Se as coisas se complicarem, grite. E eu chegarei correndo. Obrigado, Renan. Mas acho que isso é algo que preciso fazer sozinha. Como quiser. Como quiser. Veja. Veja. Lá está o Palácio da Neve. Logo estará com o seu amigo se passarmos pelos guardas-focos de neve. Ei, quem é você? Sou o Gerda e vim falar com a rainha da neve. Qual é a senha? Vamos, diga. Eu sinto muito, mas não sei qual é a senha. Então vá embora daqui, garotinha, e não nos aborreça mais. Eu não sou uma garotinha e preciso falar com a rainha da neve. E nós somos guardas grandes e fortes e não podemos deixá-la entrar sem a senha. Por acaso, não podem me dar uma pequena pista? Não podemos fazer isso. Ela cortaria nossos pescoços. Não, eu prometo, eu prometo. Está bem, daremos uma chance, mas não vai ser fácil. E se você errar, vai servir de almoço para os ursos polares. Está bem? Está bem. Está bem. Ouça com atenção, é um trocadilho. O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? Vamos, o que é? Espere um pouco. O que é como uma rosa de lança que brilha e desaparece com a luz do dia? Desiste. Não, não desisto. Ande logo, está chegando uma tempestade de neve. Já sei. Um floco de neve. A senha é floco de neve. Obrigada. De nada. Enquanto Gerda entrava nos salões do palácio, Kai se concentrava em resolver o quebra-cabeças que a rainha da neve lhe dera. O tempo estava curto e Kai estava ficando frio como gelo. Já resolveu o quebra-cabeças, Kai? Essas palavras não fazem o menor sentido. A maioria continua presa. Não pode soltá-los para mim? Não posso ajudá-lo. Aonde vai? Aos países quentes, preciso congelar os topos dos vulcões. Não demorarei.